Não, não, quer saber a verdade, diga-me lá. Não, de todo. Não, de todo. Ai, nomeada, por isso não foi estratégia de todo. Não, e seu Eto, porquê que não gosta de diálogo? Seu Eto, oh, Júlia, não seja assim. Não, não, de todo ele é... Todos concorrentes. Não, de todo, de todo. De todo. Não me parece, não. Olha, de segura. De todo. De todo. Aumenta para as partes. Não, de todo. Não? Eu, 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 de todo. Eu estou já, de todo, mas... Muito bem, Andréia, agradeço.